o que é tudo bem com vocês seja todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso jogo aí querido nosso jogo novo estamos nas prédio mas saiu dois vídeos hoje saiu vídeo ontem o vídeo hoje às 11 horas da manhã então assistam tá imperdível e agora que tá no conteúdo novo é isso mesmo rapaziada vou ficar verificar que você tá acordando é isso mesmo rapaziada tem conteúdo novo então deixa o like de vocês se inscreve no canal ativa as notificações de novo então bora gravar vamos continuar na mesma episódio que a gente tava então se você gosta de conteúdo muito legal espero que você escuta bastante tem muita coisa gravar que vai rolar aqui tudo diante beleza eu sou um vídeo pode todos os dias são três vezes por dia mas você perdeu o vídeo a sua maratona tinha vídeo aqui muita coisa legal você não pode perder então mano aproveita se inscreve e eu falo que eu não vou embora muito não pode ter novo não é o que 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 é Não, 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 não! Tomei aqui this morning, e, ah, entrei-me, e meu alimento e chave-te de pôr-pay, eu estou netando about $6.75 a month, então, eu peguei, eu guess. Você é conhecido por me como esse, como, par-cora party, me. Bom, se você acabou de chegar aqui, e sejam todos bem-vindos a mais um episódio da saga, aí, do jogo. Então, mano, muito obrigado por vocês comparecerem aqui nesse canal. Vai ter conteúdo, sim. E lembrando pra vocês que vai ter conteúdo lá no meu Instagram que vocês não podem perder. Se você perdeu, eu vou ficar muito chateado. E vai ter uma semana inteira de live, mano, pra vocês lá. No meu canal. No meu canal, no meu Instagram, na semana inteira de live pra mostrar com vocês. saber as coisas interessantes que vocês vão saber desse mercado virtual que a gente tá vivendo, que é o... O mundo de influenciadores que vocês acham que vai ser. Então, mano, muita coisa vai acontecer nesse vídeo, nesse vídeo de live. E... Cara, vocês não podem perder um... aqui pra onde tirar muitas pessoas bacanas vão aparecer nesse... nessa duratissa live que eu tô planejando. Muitas pessoas maravilhosas, muitas pessoas que... eu falo que vocês vão ficar de caras. Muitas pessoas que estão no mercado de influenciador e vocês vão... não vão se atender. Tá amigado. Então, bem corrente que... Mano, algo no seu pão que você precisa cuidar de? O senhor Vito's comência de limpar diz que não se preocupe. Não importa o problema, você se limpar como nunca foi ali. Guarante. Vamos lá! 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, isso é difícil demais. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.